E não são apenas estragos que a chuva traz. Prova disso são os registros feitos por telespectadores que mostram a beleza das cachoeiras do Piauí nesse período que a gente mostra para você agora. As enchentes têm causado muitos estragos, mas também propiciado belas paisagens em algumas cachoeiras do Piauí, que ganham vida com as cheias. No registro feito pelo geógrafo Lineu Paz, observamos a força das águas da cachoeira da Campeira na cidade de Alto Longar. Em São Félix, a cachoeira de Santo Antônio é diversão garantida para os habitantes e todos que visitam a cidade, localizada a 149 quilômetros da capital. O registro é do grupo 100% São Félix. Em Batalha, a 165 quilômetros da capital, a cachoeira do Xixá é mais um exemplo de beleza natural evidenciada com as chuvas no Piauí. O registro é do acadêmico de geografia José Souza. O registro é do que 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 o registro é do